Olha, em Presidente Prudente, a Polícia Militar flagrou um tribunal do crime contra uma jovem de 18 anos. Quatro pessoas foram presas. Rubens Nakato está na Delegacia Participativa e ao vivo conversa com a gente. Tem as informações desse caso, né Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Tenho sim, viu? Olha só, a jovem de 18 anos estava sob cárcere privado, conforme nos informou a Polícia Militar. Os policiais conseguiram chegar até o local após uma denúncia, viu? A PM seguiu a descrição do veículo, que era utilizado pelos suspeitos, e chegou até uma casa no Parque Castelo Branco, Zona Norte, aqui de Presidente Prudente. Lá encontraram quatro pessoas. Essas pessoas acabaram dando informações desencontradas sobre o que faziam ali e também demonstraram nervosismo. E, por fim, os policiais acabaram encontrando também a jovem apontada nessa história como vítima do tribunal do crime. Essa jovem contou aos policiais que se envolveu numa briga com pessoas que se diziam de uma facção criminosa. E ela mentiu que também era de uma facção criminosa, que era integrante de uma facção criminosa, e por isso foi sequestrada na casa dela e levada para esse local onde seria definido um castigo. A polícia acredita que, diante da situação, das ameaças que a jovem sofreu, poderia até ser morta. Quatro pessoas foram presas. São duas mulheres e dois homens que saíram há pouco aqui da delegacia participativa, a caminho da audiência de custódia. E a polícia está atrás ainda de um quinto suspeito. É mais uma mulher que foi identificada por meio de mensagens dos celulares que foram apreendidos com esses suspeitos. E essa mulher é apontada como mandante desse tribunal do crime. Casa Grande. É um detalhe para ficar em cima, para a polícia apurar com informações bem precisas. Obrigado, Nakato, pela participação ao vivo em Prudente.